Destrave suas vendas de artesanato. O que fazer quando o seu cliente fala que o seu trabalho está caro? Bom, eu me chamo Caroline Turquiai e hoje eu vim sanar essas dúvidas, essas questões e a gente vai debater sobre alguns tópicos que pode estar influenciando na sua venda, que não seja diretamente o preço. Eu fiz uma colinha aqui porque é bastante coisa, tá? Aqui a colinha. E a gente vai tratar cada assunto desse especificamente, porque às vezes o preço em si não é caro, mas existem muitas coisas além do preço que pode influenciar na decisão do seu cliente. Como que a gente transforma esse não em sim? Eu vou falar sobre atendimento, sobre comunicação ruim, sobre não flexibilização do pagamento, sobre uma divulgação ruim, sobre não mostrar a transformação do produto, sobre descrever o produto tecnicamente ao invés de mostrar o benefício, sobre não segmentar o seu negócio e por fim o preço, tá? Vamos lá acompanhar para a gente ver o que está acontecendo no seu negócio. Bom, a primeira coisa é o atendimento. Atendimento significa o quê? O seu contato ali com o cliente, né? E o que acontece? Às vezes a gente demora muito para responder o cliente. E não só demora para responder o cliente, acontece também um atendimento ruim. Sabe quando você entra numa loja para comprar alguma coisa? Ou você fala com algum vendedor e a pessoa está se arrastando, está com aquela má vontade de te vender e você até desanima? Acontece a mesma coisa com a gente. Quando o cliente vem falar com a gente, tudo bem que às vezes você demora porque você está trabalhando, né? E aí é até interessante usar algumas plataformas que mandam mensagens automáticas. Por exemplo, o cliente vai procurar você e aí você taca a mão na massa ali, está trabalhando, não pode responder na hora. Aí o cliente fala com você no WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp manda automaticamente uma mensagem falando assim, Olha, estamos ocupados aqui no ateliê, mas deixa o seu pedido. Assim que a gente conseguir olhar, tal, isso aqui a gente entra em contato. Manda especificamente o que você deseja. Coloca um programinha de mensagem automático, isso ajuda muito, tá? E aí quando você falar com o seu cliente, mostre, dê atenção para ele. Mostre que você está interessada em fazer aquela venda, em conversar com aquele cliente. Dê atenção, dê um bom atendimento, seja gentil com a pessoa, não maltrate esse cliente. Eu vejo algumas comunicações na internet de pessoas que tratam o cliente como se elas estivessem fazendo um favor para o cliente, sabe? Por exemplo, um cliente vem falar comigo e aí eu vou falar assim, o que você quer? Tá bom, ok, sabe? Essas coisas seca que parece que a pessoa não está interessada. Um bom atendimento envolve não só a gentileza com o cliente, como também você mostrar várias opções. Por exemplo, já aconteceu de vir um cliente me procurar, de não saber exatamente o que quer. Vamos colocar um exemplo de aniversário. Tem cliente que vem falar comigo e fala assim, ah, eu vou fazer um aniversário tema fundo do mar. E eu gostaria de fazer um topo de bolo e eu gostaria de fazer também a decoração da festa com vocês, lembrancinhas, o centro de mesa, essas coisas. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Você tem alguma ideia? Cara, na hora. Eu vou lá na internet, eu vou no Pinterest. Pinterest, não sei como eu falo muito bem. Mas eu vou e procuro um monte de inspiração, um monte de ideia. Lota aquela conversa. Fala assim, olha, tem essas ideias. Pro topo de bolo a gente pode fazer a escultura da sua filha com uma calda de sereia personalizada. Ou ela junto com uma sereia. A gente pode fazer assim, assim, assado. Eu vou dando várias ideias. O centro de mesa a gente pode fazer assim. A gente pode fazer... Hoje em dia eu já nem trabalho mais com lembrancinha, mas eu posso fazer tantas lembrancinhas assim. A gente pode fazer diversificado pra ficar mais colorido ainda no aniversário. E vou mandando ideias, 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 ideias. Isso é um bom atendimento porque mostra o meu interesse. Às vezes eu tô aqui na correria, tô gravando aula ou eu tô esculpindo e eu não consigo responder na hora. Mas quando eu respondo, eu mostro todo o interesse do mundo por aquela venda, por aquela pessoa, porque é importante pra ela. Não é só comprar um artesanato. É o carinho, é o carisma, é o envolvimento. Então, é importante. Tenta não falhar nisso. Tenta dar um bom atendimento, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Anota o nome daquele seu cliente. Porque às vezes a pessoa não fecha hoje. Mas no futuro ela pode vir falar com você de novo. E se você tem um nome anotado, se você sabe quem é a pessoa, ela fala assim, Puxa vida, eu fui importante pra ela. Entendeu? Então, chama a pessoa pelo nome. Trate com carinho, trate com respeito. Mostra interesse nesse atendimento, tá? Quando você mostra interesse nesse atendimento, a pessoa tende a fechar com você. Pode não ser naquele momento, mas ela tende a voltar a falar com você. Porque existem muitas pessoas por aí que tratam os seus clientes de qualquer forma. E isso faz com que você perca a venda, tá? E que você escute muito não. Porque às vezes não é nenhum preço. Às vezes a pessoa tem o poder de compra. Às vezes a pessoa tá interessada no seu trabalho, porque o seu trabalho é bonito. Só que você atendeu tão mal ela, falou tão de qualquer jeito, que ela não vai comprar. Porque ela fala assim, ah não, obrigada. E às vezes se ela falar o preço, ah não, tá caro. Às vezes é só uma desculpa pra te falar não. Sem magoar você. Entendeu? Então pensa muito bem nisso. O atendimento é muito importante. É aquele contato direto seu com a pessoa. Às vezes a pessoa tem dúvida. Às vezes a pessoa não entende muito bem do seu trabalho. Explique, converse com ela. Manda áudio, manda vídeo se for necessário. Converse, dê atenção. É importante, tá? Se você fizer um bom atendimento, provavelmente você vai ouvir muito mais sim do que não. Um outro ponto, o segundo ponto, é a comunicação. A comunicação, a comunicação ruim, ela é diferente do atendimento porque não é o seu, a sua conversa ali com o seu cliente. A comunicação é o caminho que o seu cliente percorreu antes de falar com você. Porque pensa, as pessoas não adivinham o seu número de WhatsApp. Antes dela conversar com você no WhatsApp, ela fez uma pesquisa. Ela viu o seu Instagram, o seu Facebook, o seu catálogo online. Então, essa comunicação prévia, ruim, antes do atendimento em si, pode atrapalhar também as suas vendas e a pessoa confundir. Porque acontece o seguinte, se você tem um Instagram ruim, ruim no sentido de fotos mal tiradas, não tem uma personalização bonita, não segue um padrão, não coloca um conteúdo de relevância, de importância, a pessoa pode entender que o valor do seu artesanato é menor do que realmente ele é, entendeu? Então, acontece o seguinte, vamos supor, você tem uma foto mal tirada, meio escura, parece que a massa não tá tão lisa, não tem uma pintura tão boa, esse tipo de coisa. Ou você não tem depoimentos dos seus clientes, você não tem fotos, vídeos, mensagens dos seus clientes sobre o quão bonito é seu trabalho, o quão legal e importante é seu trabalho. Aquela pessoa que vai falar com você, ela pode ter a sensação de que seu trabalho vale menos do que realmente ele vale. Então, pensa sempre nessa comunicação antes do atendimento. Uma boa comunicação, uma boa demonstração do seu produto, uma boa imagem, um bom marketing ali dentro daquela comunicação é muito importante, tá? Então, o cliente ele percorre um caminho antes de chegar no seu atendimento, no atendimento com você, e se esse caminho mostra que o seu trabalho é inferior, quando ele falar com você diretamente, ele vai esperar um preço mais baixo. Então, uma comunicação mais requintada, vamos dizer assim, pode gerar um melhor atendimento e uma visão de que o seu trabalho vale um pouco mais do que o de outras pessoas e tal. Tá bom? Então, pensa nessa comunicação pré-atendimento. O que o seu cliente enxerga quando ele olha para a sua rede social? Ele tá enxergando que é um trabalho requintado, que é um trabalho refinado, que é um trabalho de valor mais elevado? Ou ele tá entendendo que é um trabalho de menor custo, de menor preço? Então, ele já vai com essa sensação se é barato ou não. Então, pensa nessa comunicação, é muito importante. O terceiro tópico, um outro tópico muito importante, é não flexibilização do pagamento. O que acontece? Não flexibilizar o pagamento significa não dar várias opções para o cliente. Por exemplo, eu tenho um aplicativo no meu celular do Mercado Pago. Eu ganhei uma maquininha de cartão e essa maquininha de cartão é do Mercado Pago. Ela me dá a opção de parcelamento, ela me dá a opção de pagar à vista em duas, três, quatro, em até doze vezes. E eu, além de ter a sua opção de parcelamento com a maquininha física de passar o cartão, eu tenho a opção de gerar um boleto para os meus clientes. Só que quando eu gero um boleto, eu posso gerar um boleto num valor X e a pessoa pode parcelar em até doze vezes pelo celular dela. Só cadastrar o número do cartão de crédito e tal, os dados dela ali, e ela pode parcelar. É uma opção muito legal, porque nem sempre as pessoas sabem como fazem transferências bancárias e tal. Mas existem também as transferências, os TED, depósito e pagamento à vista, pagamento no seu ateliê. No momento que a gente está vivendo agora, tudo ficou mais online, né? E eu acho até mais seguro. Mas você tem que ter essas opções. No meu caso, com o meu trabalho, pagamento à vista, 50% de entrada ou recente na entrega ou o valor total parcelado em quantas vezes o cliente quiser. Quando o parcelamento, eu sempre pergunto para o cliente, em quantas vezes você quer fazer? Ah, eu quero fazer em doze vezes, por exemplo. Eu já vou lá, calculo para o cliente todo o valor, porque o mercado pago ele cobra uma taxinha, né? Eu não lembro exatamente agora a porcentagem, mas ele cobra. E aí eu calculo o valor das parcelas e já mando para o cliente. E aí lá, na hora que chegar no WhatsApp dele, é pelo WhatsApp, é super simples o boleto online. Ele tem a opção de parcelamento. Então ele consegue colocar lá em até doze vezes como foi o que ele pediu. Eu trabalho com o boleto online, com transferência bancária, com depósito ou com pagamento aqui no ateliê. Agora, não mais, a gente está dando uma pausa nesse contato mais pessoal devido à situação que a gente está vivendo. A pandemia e tudo mais. Mas você tem que ter essas opções de pagamento. Por quê? Vamos imaginar que o seu orçamento com aquele cliente deu mil reais. Você acha que é muito mais fácil o cliente entender que o valor é bom para ele, no bolso dele, se deu mil reais ou se deu doze vezes de oitenta e três e trinta e três. O que você acha melhor para o ouvido dele e para o bolso dele? Com certeza as doze parcelas num valor menor. Porque às vezes, o que acontece? O cliente, ele não tem os mil reais ali. Ele nem acha caro o seu trabalho, o seu orçamento ficou super bom. Mas se você trabalha só à vista, a pessoa não consegue às vezes pagar aquele montante de uma vez só. Então fica muito mais fácil, muito melhor para o seu cliente o parcelamento. Você tem que sempre pensar em facilitar a vida do seu cliente. Entendeu? Facilita a vida dele. E às vezes eu faço assim com as minhas clientes. Deu tanto parcelado e à vista deu tanto. Normalmente, à vista o valor fica um pouquinho mais baixo. Só que mesmo nesse valor à vista, eu ainda faço em duas vezes. 50% de entrada e 50% na entrega. Então, facilita a vida do cliente. Porque é muito mais fácil pagar em duas vezes ou em até doze vezes do que pagar à vista. Se ele não tem os mil reais ali na mão, o montante na mão, o exemplo que eu dei, é muito mais fácil para ele parcelar e ele vai fechar com certeza com você. Então, flexibilize o pagamento. Tenha várias opções para facilitar a vida do seu cliente. Eu estava aqui empolgada conversando e pulei um tópico. É divulgação. A divulgação tem tudo a ver com a comunicação. O que é uma boa divulgação? É uma boa postagem? É uma boa descrição da sua fotografia? É um bom vídeo? É uma foto clara? Uma postagem simples? Onde você mostra o seu produto da forma requintada que ele é? Entendeu? Então, uma boa divulgação tem tudo a ver com uma boa comunicação que vai gerar um bom atendimento. Se você pode dar uma flexibilização de pagamento, muito bom. Então, pensa sempre assim. Divulga bem o seu trabalho. Divulga com excelência o seu artesanato. Que as pessoas, quando olharem aquela divulgação que você está fazendo, elas vão entender que o seu trabalho é um trabalho requintado. E elas já vão conversar com você com essa consciência. Tá bom? Porque se você divulga um trabalho de uma forma... De qualquer jeito. Qualquer foto. Escuro. Em qualquer lugar. A pessoa, às vezes, pode ter uma percepção de valor diferente do que realmente é o seu trabalho. A divulgação não é só jogar o seu trabalho ali, por exemplo, no Instagram e deixar de qualquer jeito e esperar que o cliente entenda. Você tem que divulgar de uma forma clara e específica, pensando que, às vezes, a pessoa que está do outro lado da tela ali, e olhando o seu trabalho, não tem conhecimento sobre o que você vende. Sobre exatamente o que é. Então, faça uma boa divulgação. E você vai ter um bom retorno dos seus clientes, porque eles já vão conversar com você com essa coisa em mente. Ah, é um trabalho requintado. É um trabalho bom. É artesanal, mas é muito bom. Tá? Não é porque é artesanato que tem que ser baratinho e dado de graça. Entendeu? O artesanato pode ser muito requintado, ele pode ser muito bem visto e muito bem quisto também. Tá bom? Um outro tópico é descrever o produto ao invés de mostrar o benefício. Bom, vamos lá. É muito comum as pessoas divulgarem o seu artesanato descrevendo ele. Ah, essa é uma escultura em biscuit, pintada com giz pastel. E só, entendeu? Só um exemplo. Ou imagina assim, você vai comprar uma cama. Aí você vai olhar no market ali, naquela venda da cama, na descrição do produto. E tá escrito assim, é uma cama de tantos centímetros, costurado com uma linha tal, com uma espuma tal, com um pezinho de tantos centímetros, tem isso, tem aquilo. De fato, é importante sim saber as descrições do produto. Mas é muito melhor você falar das descrições do produto por último, no final. Antes disso, você mostra o benefício do seu produto. No exemplo da cama, você pode falar que é uma cama super macia, que vai melhorar as suas noites de sono, que vai fazer você ter bons sonhos, que vai te fazer isso, 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 isso. Quando você deita na cama, você imagina que você tá deitando nas nuvens e tal, tal. Então, assim, você imagina todo um benefício, você visualiza aquela cama, você se imagina deitando nela, pra depois você procurar saber o tamanho dela, se vai caber no seu quarto, como que vai ficar e tal. Então, pensa sempre em mostrar o benefício do seu produto. Como que eu mostro o benefício? As pessoas te procuram pra quê? Pra presentear outras pessoas com seu artesanato? Pra se presentear? O que presentear o Ninho Especial com algo totalmente personalizado traz pra aquele seu cliente? O que o seu trabalho traz naquele momento especial? É um topo de bolo de aniversário, de casamento? O que é que aquele cliente busca com o seu trabalho? Porque quando ele vai buscar um trabalho personalizado, um artesanato, ele busca um benefício, que é a personalização, que é o feito à mão. Então, você tem que sempre pensar, o meu cliente tá buscando que benefício com o meu trabalho? O que ele quer com o meu trabalho? Dessa forma, você vai conseguir atrair muito mais olhares, porque a pessoa te procura tentando resolver um problema, uma dor. Então, eu quero dar um presente, um exemplo, eu quero dar um presente super personalizado pra uma pessoa que eu amo muito, que é muito especial no meu coração. Eu vou comprar uma blusinha, eu vou comprar uma coisinha assim que talvez a pessoa nem use? Não, se é uma pessoa que eu amo muito, que é muito especial, eu vou procurar, eu vou buscar comprar um presente personalizado, que vai ser inesquecível, que vai eternizar aquela pessoa, aquele momento. Então, pensa sempre, mostre o benefício do seu artesanato, e não as partes técnicas apenas. Pode falar depois das partes técnicas, é uma escultura em biscuit e tal, 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 se for o caso da escultura, né? Mas é o artesanato feito tal, 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 com tal material, tal, tal. Só que antes disso, mostre o benefício dele. Dessa forma, você vai agregar muito mais valor ao seu trabalho, e você vai atrair muito mais olhares. Porque a pessoa vai falar assim, nossa, eu preciso disso pra mim. Entendeu? E a pessoa, quando ela te procura, já sabendo do benefício do seu trabalho, ela não tá pensando muito em preço. Ela tá pensando no que aquilo vai agregar pra ela. Sobre essa questão do benefício, uma analogia publicitária muito comum é que a pessoa não quer a furadeira. Ela quer o buraco na parede. Então, pensa dessa forma. A pessoa não quer o biscuit, no exemplo do biscuit. Ela quer o que o biscuit vai proporcionar pra ela. O que aquela escultura vai proporcionar pra ela. Lembre-se sempre disso, tá? O benefício do seu produto é mais importante do que a descrição técnica. Um outro ponto que os seus clientes podem estar achando o seu produto caro ou dando essa desculpa pra não fechar a venda com você é não mostrar a transformação do seu produto. Ela é muito parecida com o benefício. Mas a transformação é quando você tira o cliente do ponto A e coloca ele no ponto B. Por exemplo, você clicou nesse vídeo porque você quer a transformação que ele vai te gerar. Porque você tem um problema. Os seus clientes estão achando o seu trabalho caro. Estão te falando não. Não estão fechando venda. Então, a transformação desse vídeo pra você é fazer você entender que pode ter pontos que estão causando essa situação de negação do seu cliente que ele não quer, que ele não fecha, acha que tá caro. E a transformação que o vídeo vai fazer. Vai fazer com que você consiga ganhar mais sims mais sim, né? Do que não. Então, essa transformação o seu produto também tem que ter. O seu artesanato também tem que ter. Por exemplo, eu sei que é bastante informação e você pode estar meio perdido agora, sabe? Mas pensa assim. Essa transformação, eu te mostrei no título. Quando você viu ali, o que fazer quando o seu cliente acha que o seu artesanato está caro? Como transformar esse não em sim? Destrave as suas vendas? Você tá com esse problema e você quer essa transformação. Você quer parar de ouvir isso dos seus clientes. Você quer ouvir mais sim do que não. Então, você tá buscando uma transformação nesse vídeo. E é isso que você tem que pensar. O que o seu trabalho transforma a vida do cliente? O seu artesanato faz a vida do seu cliente mais fácil? Ela soluciona uma dor do tipo de não conseguir escolher um produto personalizado? A transformação do seu cliente é ter mais conforto? Qual é a transformação que o seu produto traz para o seu cliente? Então, tente sempre mostrar também essa transformação. Pensa que você vai tirar o seu cliente do ponto A, que é um ponto de insegurança, que o seu cliente quer presentear alguém com trabalho personalizado, todo lindo e tal, mas ele não sabe como. E vai levar para o ponto B, que é o presente em si, que é o momento de alegria, que é conseguir personalizar uma escultura, um artesanato em geral. Então, pensa sempre na transformação do seu cliente. Em que o seu trabalho transforma? Tira ele do ponto A e leva ele para o ponto B. É muito importante isso, tá? É muito interessante. Lembra sempre, assim, do exemplo que eu dei do vídeo agora que eu estou gravando para você. Por que você procurou, você assistiu esse vídeo? Por que você abriu esse vídeo? Por causa do título. Você viu que aquele título é uma oportunidade de transformar os fechamentos negativos com o cliente em positivos, tá? Transformando o não em sim. Então, você procurou essa transformação, você quis essa transformação, você quer ela. Então, pense que o seu cliente também quer, tá? Uma outra questão é não segmentar o negócio, fazer de tudo. Quem vende tudo acaba não vendendo nada. Segmentar o seu negócio. Quando você nicha o seu negócio, você consegue entender quem é o seu cliente, o que ele procura e como você vai conseguir fazer mais vendas para esse cliente. Eu vou falar em outro vídeo depois sobre segmentar nicho, segmentar o negócio, escolher um nicho específico. Mas, pensa o seguinte. Você faz biscuit, crochê, costura, patchwork, aplique, laço, bordado, boneca de pano, pintura em tela. Você faz tudo. Às vezes, o seu cliente vem te procurar e ele nem sabe que você faz tudo isso. E aí, ele poderia fechar um pacote grande com você, mas como ele não sabe que você vende tudo isso, ele procura outras pessoas para fazer outros trabalhos. Quando você nicha, aí você perde venda. Quando você nicha o seu negócio, você consegue clientes específicos e vendas específicas. Por exemplo, no biscuit. Você faz topo de bolo, lembrancinha, pote de cozinha. Você trabalha com biscuit em geral. E você tem foto de todos esses trabalhos na sua rede social. Lembra da comunicação, da divulgação? Então, quando você mostra que você faz todos os trabalhos em biscuit, que você tem ali na sua rede social, a pessoa, quando vai fazer, por exemplo, um topo de bolo, ela já sabe que você vai fazer lembrancinha também. Não tem necessidade dela fechar com uma outra pessoa. Ela vai fazer só com você. Então, ela te procura para fazer um topo de bolo e para fazer também as lembrancinhas daquele aniversário. É só uma venda ali, grande, boa, mas só com você. Ela não vai ficar procurando outras pessoas. Se você não nicha bem o seu negócio, você não consegue descrever o seu cliente ideal e aí você acaba se confundindo na divulgação, no marketing do seu negócio. Você acaba não atraindo os clientes certos para você, que são os clientes que procuram o seu trabalho específico e você acaba deixando de vender. Eu vou fazer um outro vídeo depois explicando muito melhor como subnichar, como nichar o seu negócio, como atrair os clientes certos, como fazer mais vendas específicas e tal. Mas agora pensa de uma forma geral. Faça um subnicho, faça um nicho do seu negócio. Pensa o que você faz. Descreva, coloca numa folha. Pensa que tipo de cliente você atrai para você começar a divulgar para a pessoa certa, para você começar a vender para o cliente certo. Tá bom? Lembre-se sempre, quem vende de tudo acaba não vendendo nada. Isso é uma realidade muito forte. Agora o preço. Tá, chegamos no preço. Você percebe que a gente percorre um longo caminho até chegar no preço? Que não é só, de fato, o valor que está alto. Que na verdade não é alto, né? Não é só, de fato, o valor que o cliente acha alto. Às vezes o cliente nem acha o preço alto. Mas tem toda essa questão, dessas coisas que a gente conversou, que faz com que ele tenha a impressão que o seu trabalho é caro, está caro demais. Pelas fotografias ruins que ele viu, pelo seu atendimento ruim, pela sua comunicação ruim, divulgação ruim, marketing ruim. Então, pensa sempre que não é só o preço que está atrelado nessa questão do seu cliente falar assim, ah, não, está caro. Existe essa desculpa. Tem pessoas que realmente não querem comprar, não podem, não têm o poder de compra naquele momento. E usa isso como desculpa, achando que vai ser mais gentil. É, ah, não, não posso porque está caro. É porque ou a pessoa não viu o valor no seu trabalho, porque muito mais que preço, você tem que mostrar o valor do seu trabalho. Às vezes a pessoa não viu o valor no seu trabalho, analisando tudo que a gente já conversou, ou às vezes a pessoa não tem o poder de compra. E está tudo bem, entendeu? Pensando nessa questão do poder de compra, também é legal essa questão do parcelamento. Não se esqueça de flexibilizar a forma de pagamento do seu cliente. Então, existem várias situações que você tem que analisar. Analisa assim, faz uma linha do tempo, anota esses tópicos e analisa um por um. Vê o que você pode estar fazendo de errado, vê o que pode estar confundindo a cabeça do seu cliente e vê também se ele realmente está usando esse valor, ah, não, está caro, como desculpa. Existem pessoas que fazem isso, porque acham que está sendo mais gentil. Eu não acho muito gentil isso, mas às vezes pode ser isso. Então, analisa a sua situação, vê o que você pode melhorar, se isso está acontecendo com você com muita frequência, então, você tem que analisar. Realmente, o valor está alto para o que eu estou mostrando para o meu cliente? O preço está alto. Será que se eu agregar mais valor ao meu trabalho, requintar mais ele, eu não consigo nesse valor? Porque o preço em si nem interfere. Por exemplo, não interfere tanto. Eu, quando eu vendia a escultura a 80 até 180 reais, eu tinha clientes que reclamavam do valor, vou dar o exemplo de 80 reais, reclamava do valor, eu fazia por 50% do valor, vendia só, pagava o meu material, não pagava, tipo, o tempo que eu estava trabalhando aqui, igual uma louca. E aí, às vezes, esse cliente ainda me dava dor de cabeça, sabe? Me dava problema. E eu já pensei em desistir várias vezes por essa questão. Hoje, eu vendo as minhas esculturas, depende muito, é tudo muito personalizado, mas de 450, tem 350, tem 600, até o orçamento que eu posso fazer. Então, hoje, eu vendendo num valor mais alto, eu estou vendendo mais do que quando eu vendia 80 reais. Hoje, eu vendo muito mais do que quando eu vendia 80 reais uma escultura, com um cliente chorando o preço, dando trabalho, às vezes, para pagar, dando dor de cabeça, às vezes, depois, ai, não gostei, ai, ficou, sabe, assim? E o que acontece? Como você consegue aumentar o preço, o preço, e automaticamente aumentar o valor, e requintar mais o seu trabalho, o seu artesanato, não importa se é biscuit, se é costura, se é crochê, se é pintura. Uma forma de aumentar o preço, e sendo coerente, porque você tem que aumentar o preço, entregar uma coisa de qualidade, é você estudar. Não tem outro caminho. É você se especializar, é você se dedicar, é você buscar refinar aquele seu trabalho. Porque, assim, você não pode só aumentar o preço do seu trabalho, sem melhorar a qualidade dele. E quanto mais você melhora, quanto mais você entrega coisas de qualidade para o seu cliente, mais valor você agrega, melhor fica o seu trabalho, mais requinte, mais refinado fica o seu artesanato, e, consequentemente, você aumenta o preço. Então, não tem outro caminho. Para aumentar o preço do seu trabalho, do seu artesanato, você tem que estudar, você tem que entregar algo de qualidade. Você tem que ser coerente. Se você entrega algo que vale 80 reais, está tudo bem. É o seu trabalho, é o seu preço, e é o que você entrega. Agora, se você entrega algo que vale 500 reais, e você vende por 100, você fica infeliz, você fica frustrada, você não consegue se sustentar com isso, e você desanima, você desanima. Porque você pensa assim, puxa vida, eu passo 30 dias aqui fazendo um negócio por 100 reais, ou eu passo 12 horas fazendo uma costura por 100 reais, e você acaba desanimando. Desanima, eu sei porque eu passei por isso. Eu desanimava, porque eu não conseguia me sustentar, eu vendia coisa baratinha, e eu ficava culpando, muitas vezes, os meus clientes, mas a culpa era minha, porque eu não estudava, e eu não conseguia agregar valor, e aumentar o preço. Então, pensa sempre nisso, tá? Não é só aumentar o preço, porque quando você aumenta o preço do seu artesanato, e não aumenta o valor dele, você não entrega algo de muita qualidade para o seu cliente, você está explorando o seu cliente. Então, pensa sempre. Entrega o valor, eu melhorei o meu trabalho, eu estudei, e ele está um trabalho bom, top, refinado, requintado, está lindo. Então, agora sim, eu posso aumentar o preço. E não tem essa insegurança também de passar o preço, porque às vezes, o que acontece? Esse exemplo que eu dei, que o meu trabalho, por exemplo, vale 500 reais, e eu vendo a 100, porque eu fico com medo do cliente não fechar a venda comigo, dele não comprar. Quando não adianta, você transmite essa insegurança em falar o preço. A pessoa percebe. Aí, se a pessoa percebe que você está insegura em falar o preço, ela fala assim, ah, então esse daí não é de qualidade. E aí, você não vai vender. Quando você tem segurança, você fala assim, não, meu trabalho vale 500 reais. Você pode ter certeza que você vai vender. Você vai vender. Então, não tenha essa insegurança, porque indiretamente, inconscientemente, você transmite, você passa essa insegurança para a pessoa. E o seu cliente sente, o seu cliente percebe. Tá? Então, tenha segurança. Se aperfeiçoe, estude. Não importa a área de artesanato que é. Estude, se dedica, porque assim, você vai conseguir aumentar o valor e automaticamente, aumentar o preço do seu trabalho. Não tenha insegurança em impedir o preço que você acha que vale. É você que está ali, é você que está dedicando, é você que está trabalhando mais de oito horas por dia. Quem sabe que é artesã, artesão, trabalha em casa muito. As pessoas acham que porque está em casa, está de bobeira. Não. Trabalha muito. Muito mesmo. Vai dormir tarde, acorda cedo, aquela correria, aquela função. Então, valorize o seu trabalho. Se especialize e tenha segurança em pedir o valor que você acha justo. Tá bom? Bom, é isso. Espero ter ajudado, espero ter contribuído de alguma forma para o seu negócio, para o seu artesanato. E qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários. não esqueça, anota todas essas questões, esses tópicos, procure entender o que está acontecendo de errado, é falta de estudo, é falta de uma boa comunicação, de uma boa divulgação, não estou flexibilizando o pagamento. O que está acontecendo? Tenta entender por que o seu cliente está falando tanto não para você, ao invés de sim. E começa a colocar em prática essas dicas e fala para mim se melhorou o seu negócio, tá? Eu vou ficar muito feliz em te ver vendendo muito mais. Bom, é isso. Um beijo, espero ter ajudado. Tchau!